O que é isso? Eu não apareço, mas eu posso ir já? Não, não é? Eu não apareço, mas eu posso ir já. Eu não apareço, não me enche. Ah, eu não estou indo para a avó, não é? É, eu posso ir já minha, acho que eu posso ir já. Eu acho que eu posso ir já. Eu posso ir já? É, eu posso ir. É o tempo. Ass Volkswagen. 회omorph Amém. 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 Amém.